Fala galera, beleza? Hoje é dia do meu aniversário, mas quem ganha presente é você. A gente vai estar sorteando uma 450 2016 para vocês. Para você participar, basta se inscrever no canal e seguir as regras que vão estar aqui embaixo. Não perca galera, uma 450 Honda 2016 de graça. Se inscreve.